Muito bem, estamos de volta, a Vida e Saúde traz um assunto muito diferente aqui, mas super necessário. Você tem ouvido mais falar, né, cada vez mais falar, as mães falando, os professores falando sobre o TDAH. Você sabe o que isso significa? Bom, o TDAH ou o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade tem se tornado cada vez mais comum, sim. Segundo dados do Ministério da Saúde, esse problema afeta cerca de 2 milhões de brasileiros atualmente e isso é muita gente, não é? Mas afinal, qual o impacto desse transtorno na vida cotidiana das pessoas? Será que tem cura? Quais são os sintomas? Quais são os sinais? A gente quer respostas aqui, a gente quer aprender mais sobre essa situação e, para isso, trazemos aqui uma convidada especial, a psicóloga Lara Dalmeida. E ela vai nos ajudar nessa missão hoje. Doutora, seja bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer te receber aqui para falar de um assunto tão importante. As mães agradecem, os professores agradecem, os pais agradecem, as famílias, porque quando a gente compreende um assunto, a gente tem condições de lidar melhor e distrair o melhor de uma situação como o TDAH. Conta pra gente, doutora, o que seria esse transtorno? O TDAH, então, é um transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que a gente entende como transtornos do neurodesenvolvimento? Esse é um dos transtornos do neurodesenvolvimento que se dá no início da vida. Então, os sinais estão presentes na infância e aí a gente tem questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, né? E ao desenvolvimento como um todo e envolvem questões neurológicas, né? Então, a gente vai falar que esses sintomas devem estar presentes desde o início da vida dessa criança. A gente vai falar até os 12 anos de idade, os sinais devem estar presentes. E tem questões biológicas, né? Neurológicas desenvolvidas nesse transtorno. Você disse, doutora, que a gente já manifesta esses sinais, esses sintomas já cedo na infância. Porém, nem sempre os pais ou quem convive com essa criança percebe ou tem esse olhar assim de opa, tem alguma coisa muito diferente no meu filho. Seria possível desenvolver esse transtorno já na fase adulta? Então, a gente tem alguns dados, né? A ciência, ela se desmove ali com uma série de pesquisas e evidências científicas robustas, né? A gente já tem algumas pesquisas nesse sentido, mas hoje a gente ainda mantém que esses sinais, eles devem estar presentes antes dos 12 anos, né? Então, já se tem estudado essa possibilidade dos sinais se desenvolverem na vida adulta, mas a gente ainda não tem informações e evidências robustas em ciências pra gente poder afirmar isso. Então, o que a gente pensa hoje e ainda trabalha hoje em dia? Esses sinais, eles devem estar presentes antes dos 12 anos de idade da criança. Então, essa criança já tem que dar sinais, né? E uma questão importante pra falar aqui pras mães é que a gente vai falar, olha, o diagnóstico do TDAH a gente vai poder confirmá-lo a partir dos 5 anos de idade da criança. Isso significa que a gente não consiga perceber sinais preditores com aquela criança de 3, 4 aninhos, tá? Então, aquela criança extremamente agitada, que se coloca em risco, né? Que vai ter dificuldades em se manter ali na organização, na tarefa. E aí, isso é importante pros pais ficarem atentos, né? Ah, não tem ainda idade pra gente fechar um diagnóstico, mas a gente já encaminha pros profissionais e já inicia uma intervenção, tá? De orientação na escola, né? E a gente vai pensar no diagnóstico um pouquinho mais tarde, mas pra algumas crianças, os sinais, eles estão bem precoces, eles são bem precoces, tá? Me conta uma coisa, doutora, porque assim, hoje em dia a gente tem diagnóstico pra vários transtornos que, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não eram, talvez, nomeados como são hoje, mas comumente, né? Até pelos pais. Então, nem toda criança agitada vai ter TDAH, certo? Pode ser um outro transtorno, mas direcionando pro profissional, levando ao profissional, ele vai conseguir direcionar o tratamento mais adequado pra essa criança, até que se feche um diagnóstico, né? A gente vai pensar o seguinte, né? Que esses sinais, como é que fica mais claro, geralmente, para os pais? São esses sinais de hiperatividade e impulsividade, aquela criança mais agitada, que não para quieto, né? Então, isso acaba ficando mais claro. E o que a gente vai pensar? Às vezes, não tem nenhum transtorno associado ali. A gente precisa entender a rotina dessa família, a rotina de sono da criança, a gente precisa entender uma série de questões ali naquela família e fazer pequenos ajustes e essa criança consegue se desenvolver e a gente não vai pensar, né? Levantar uma hipótese diagnóstica para nenhum transtorno, né? É verdade. Em alguns casos, a gente vai levantar uma série de hipóteses, né? Porque quando a gente tá falando dos transtornos de desenvolvimento, TDAH é um deles, né? Mas os profissionais estão acostumados. Então, a gente avalia para todos esses transtornos, que são deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, os transtornos de aprendizagem, transtorno de fala, todos esses fazem parte, né? Desses transtornos de neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que os sinais vão estar presentes nos primeiros anos de desenvolvimento dessa criança, né? E a gente vai avaliar como um todo, né? A partir de alguns sinais e sintomas, que, por exemplo, essa agitação, ela não é exclusiva só do TDAH. Então, o profissional, ele tá capacitado pra avaliar para todos esses transtornos, né? É que fica muito mais evidente, tanto pra escola quanto pras famílias, aquela criança que é extremamente editada, que começa uma brincadeira e não consegue permanecer ali por muito tempo, né? Dificuldade de concentração, dificuldade de foco ali pra realizar uma tarefa. Doutora, a gente tem aqui alguns sinais bem pontuais pra ajudar quem tá em casa assistindo, porque também banalizou-se o termo. Por isso eu trouxe essa pergunta aqui, porque nem toda criança agitada tem TDAH. Então, você vai ficar esperto agora aos sintomas que a gente... Ó, os sinais de alerta que a gente vai trazer aqui, mas nada substitui a sua ida ao especialista pra que ele tire as suas dúvidas no caso da sua família. Vem com a gente pra você já ficar esperto por aí. Eu quero trazer esse primeiro sinal aqui, doutora, que pode significar um sinal de alerta, que é... Ele vai ter problemas de relacionamento, nas relações sociais. Isso, né? Então, essa criança, ela vai ter uma dificuldade ali em se manter atenta nas conversas, em dar continuidade às conversas, por conta da agitação, mas por conta da desatenção também. Então, você precisa repetir várias vezes, né? O pai e a mãe precisam falar olhando no olho. Você falou e, de repente, você fala, mas, ah, eu não lembro, eu esqueci. Os pais acabam percebendo. Então, ah, eu preciso dizer muitas vezes, eu preciso chamar várias vezes. Então, as relações, elas acabam ficando um pouco mais conflituosas, tanto na escola, quanto familiar, e, às vezes, com as crianças da mesma idade também, tá? Então, tanto nas da desatenção, quanto da hiperatividade e impulsividade, eles vão trazer prejuízos aí nas relações do dia a dia. Vou mostrar outro sinal aqui agora pra você, que é esse aqui, ó. Vem cá. Ó, você consegue ver a imagem do seu filho fazendo isso aí, ó? Baixo rendimento escolar. Isso, essa distração, essa falta de foco, vai trazer um dado concreto, que é notas ruins, ou dificuldade realmente de focar e fazer um trabalho, fazer uma pesquisa. Exato. Então, a gente vai perceber, né, que uma parte importante dessas crianças vão apresentar baixo rendimento escolar, muitos, porque os professores vão dizer, olha, a criança até fica quietinha aqui, ela não me dá trabalho em sala de aula, mas eu percebo que ela tá prestando atenção em outras coisas, ela não consegue focar, se tem um barulho, ela fica olhando pela janela. Então, aquela criança, às vezes, que não dá trabalho de comportamento, mas ela não consegue manter atenta ali a explicação do professor, aquela atividade, né, e ela vai apresentar o baixo rendimento. Ou aquelas crianças que estão mais agitadas, não conseguem ficar muito tempo sentada ali, e também, lógico, vai apresentar um baixo rendimento escolar. Olha aqui, ó, linkado com isso que a doutora acabou de trazer aqui, a doutora Lara falou sobre esse baixo rendimento escolar, as crianças também que podem apresentar, olha, o esquecimento, ela falou, o pai falou uma regra, pediu uma coisa, a criança não consegue lembrar daquilo. Eu vou linkar com essa outra aqui, porque também tem a ver com o baixo rendimento escolar, a impulsividade, ou aquele comportamento que ele não consegue dar conta, quando vê, já fez. Quando vê, já saiu, quando vê, já aprontou. Já falou, né, o que não devia, já comeu, já derrubou as coisas, enfim, então, a impulsividade, ela está relacionada a essa dificuldade de controle de impulso. Não é pra ir lá, a criança já foi, você está terminando de falar, ela completa a sua frase, né, ou completa a frase do adulto, fala, ah, mas agora é um assunto de adulto, não é pra criança, os pais percebem isso. E a criança já falou a mesma coisa na escola, né, então, teve um conflito aí relacionado às questões de conflito, o coleguinha falou alguma coisa que não gostou, aquela criança que empurra, né, então ela age, e ela não consegue controlar, e quando você conversa, ela fala, não, eu não deveria ter feito, mas eu não consegui. Quer dizer, ela tem uma noção, mas o impulso acabou agindo antes. Tem muito a ver com isso aqui também, olha, doutora, a inquietude está, de repente, naquele momento, numa aula explicativa, precisa de um pouquinho mais de foco, ele não consegue parar quieto na cadeira, mais forte que ele. Isso, e a gente vai sempre pensar, que é bem importante destacar aqui, que todos esses sinais e comportamentos que a gente está colocando aqui, eles têm que se dar em pelo menos duas áreas da vida da criança, né, ou do adulto. Então, isso tem que acontecer na escola, mas isso tem que acontecer em casa também, isso tem que acontecer no momento de lazer também, isso é bem importante, porque se a criança tem comportamentos adequados nos outros ambientes, e só na escola isso acontece, ou só na família isso acontece, a gente precisa entender o ambiente, tá? Então, todos esses sinais aí, eles precisam se repetir em pelo menos duas áreas da vida dessa criança, tá? Então, isso vai acontecer na escolinha de futebol, no condomínio, na rua, na casa da avó, em casa, na escola, aí isso precisa se repetir, isso é bem importante. Legal você falar sobre isso, doutora, porque às vezes as crianças de hoje, elas são, elas têm muitos estímulos, né? E esses diversos estímulos, às vezes, sem muito tempo para digerir cada um deles, pode sim, gerar alguns desses sintomas aqui, inclusive esse aqui, ó, tá vendo aqui? muita informação, a criança às vezes tá viajando, viajando assim, nas ideias, nas possibilidades, ela vai ter um excesso de desatenção, porque tá com muito estímulo, mas, aqui no caso do TDAH, é realmente assim, ela não dá conta de acompanhar tudo. Isso, ela tem, a gente vai falar que tem uma desregulação da atenção, ou seja, ela percebe todos esses estímulos do ambiente, ela não consegue direcionar essa atenção, né? Então, tudo chama a atenção da criança, né? Ou do adulto. Então, eu não consigo focar, se eu tô na sala de aula, o coleguinha tá brincando, eu vi alguma coisa na janela, eu não consigo selecionar naquele momento, que eu deveria estar atento ao que a professora tá falando, né? Eu não consigo fazer o controle aí, dessa atenção. Então, o excesso de estímulos, ele vai ser prejudicial, né? pensando para todos nós, mas para a criança com desatenção muito maior. Tá. E aí, isso com certeza vai gerar prejuízos lá do baixo rendimento escolar, mas porque tem dificuldade de concluir as tarefas, concluir as ideias, concluir as atividades, e isso pode ser feito não só, eu falei muito dele aqui, mencionando o aluno, mas na verdade isso pode acontecer em casa, né? Começa a guardar os brinquedos, não termina. Começa a montar o quebra-cabeça, não vai até o final. A mãe pediu, busca para mim alguma coisa, no meio do caminho, ele viu um brinquedo, fez outra coisa, não terminou aquela tarefa, né? Aquela solicita, vai tomar banho. Então, as atividades simples, às vezes, do dia a dia, são difíceis de ser concluídas. Então, a gente precisa prestar atenção a estar acontecendo na escola, porque a professora percebeu, aí os pais têm que observar em casa, isso se repete em casa, isso se repete no momento de lazer, isso se repete com os amigos, isso se repete na casa da avó, tá? Então, a gente tem que ir observando se isso, nos ambientes em que essa criança está inserida, se esses comportamentos se repetem. Tá. Agora, eu estou me colocando no lugar aqui de uma pessoa com TDAH e pensando o seguinte, é uma pessoa muito estigmatizada, né? É uma pessoa que realmente vai receber sempre aquelas falas, nossa, tinha que ser, eu sabia que era fulano, eu sabia que... Por quê? Acaba que uma pessoa que não se encaixa, de repente, naquele padrão da sala de aula ou da maioria das crianças, acaba sendo muito marcado. Chegou a interação aqui, doutora, que eu quero trazer agora para a gente poder ver se consegue dar uma luz aqui. Eu acho que a minha filha tem TDAH. Eu sofro com ela desde pequena. Ela sempre teve uma personalidade forte e é muito intensa em todos os sentimentos. Ela é autoritária dentro de casa, sente muita necessidade de ser elogiada e reconhecida em tudo. E eu, como mãe, me sinto insuficiente para ela. Não sei o que fazer. É aqui um pedido de socorro anônimo, doutora, mas que representa muitas mães, muitas mães com esse sentimento, não é? O que acontece? Um dos prejuízos bastante importantes que a gente vai pensar num diagnóstico ou pensar num acompanhamento, num tratamento, é relacionado à autoestima. Ou seja, essa criança, ela ouviu tanto que ela não conseguia, que ela esquece tudo, que ela é desligada, que ela é preguiçosa. Infelizmente, isso ainda acontece, que ela vai tendo prejuízos na autoestima. E isso vai causar prejuízos nas relações na vida adulta com os pais. Então, ali, ela está percebendo que tem uma dificuldade e que a filha acaba tendo muita dificuldade em lidar com as frustrações do dia a dia. A fala do outro se torna muito importante, já que eu tenho um prejuízo na minha autoestima. Então, é importante, primeiro, a gente reafirmar a importância do tratamento, do apoio e essa investigação na infância para justamente a gente tentar preservar esses prejuízos na vida adulta. Então, ela provavelmente, possivelmente, escutou tantas críticas, tantas reclamações ali durante o desenvolvimento dela pelas dificuldades próprias do TDAH, que fica mais difícil as relações na vida adulta, fica mais difícil ouvir algumas críticas ou a fala do outro acaba tendo muito peso. Agora, a gente pode... A gente pode, a gente deve buscar a ajuda do especialista, mas a nossa parte, o especialista não vai fazer por nós. Existem coisas que nós podemos fazer para melhorar esses sintomas ou para lidar melhor com quem tem TDAH. Olha aqui, vamos virar aqui as letrinhas. Faça o acompanhamento profissional. Talvez seria a primeira grande dica. que ele vai te dar insights, ele vai te ajudar a entender melhor o seu filho, a sua filha, ele vai te dar atividades que vocês possam fazer para, de repente, recuperar essa autoestima, fortalecer o vínculo familiar. E eu vou mudar isso aqui, vou mudar essa daqui já também, porque a rotina da família precisa estar organizada. E isso independente de se a família tem alguém com TDAH ou não, né? Mas para a criança com TDAH, isso vai ser fundamental, tá? Porque ela vai ter, como ela tem essa desatenção, essa dificuldade na organização, no planejamento, vai ser fundamental que ela tenha esse apoio. Tá. Manter a rotina, os horários, os horários para tarefa, né? Um ambiente em si organizado, o espaço de estudo organizado, que a gente diminui estímulos, tá? Todas as crianças vão se beneficiar disso. Legal, legal. Ó, eu tenho um grande amigo que diz o seguinte, criança precisa de regra, rotina e roteiro. Isso dá segurança, tá? Vamos ver outra coisa aqui que vai ajudar você que, de repente, tem alguém com TDAH aí. Atividade física tem que fazer. Tânia Santos está aqui para ajudar vocês, hein, gente? Isso, então, assim, é fundamental a prática da atividade física, porque se a gente tem a criança que ela tem essa agitação, né? A atividade física, ela vai diminuir essa agitação física e mental, isso para o adulto também. Na prática da atividade física, essa criança vai ter uma série de treinos cognitivos, ou seja, ela tem que repetir de tal forma, o professor orienta. Então, a gente tem práticas cognitivas importantes ali que auxiliam também no processo de desatenção. Então, a gente já tem uma série de estudos aí que identificam para a gente o quanto a prática da atividade física ela beneficia, lógico, a população como um todo, mas a pessoa com TDAH muito. Terapêutica aqui nesse caso, né, doutora? Muito, né? E aí tem algumas questões específicas, né, que os pais perguntam bastante. Qual o tipo de atividade física? A atividade física que seu filho... A que ele gosta, a que ele peça. ...te trazer, que ele se envolva. E ele... Exatamente. Ah, ele não gosta de nada. Então, vai apresentando, né? Apresenta outras modalidades. A gente fala muito para os pais. Pratique em conjunto, faça em conjunto. Pula a copa, caminhada, correr no parque, né? Enfim, atividade que for mais prazerosa para essa criança. E aí, quando a gente vai falar, se possível, do adulto também, atividade de média à intensa, tá? Porque a gente já sabe que a criança tem um gasto maior e acaba sentindo mais motivação, mais prazer. Então, a intensidade, lógico, para quem está começando, não, né? Mas pra quem já pratica há mais tempo e tem que preparar isso. Essa intensidade de média à alta, ela vai beneficiar bastante também. Bom, e aí, gastando energia e fazendo esse treino terapêutico, você vai ter também, olha, necessidade do descanso. E isso talvez tenha que ser aprendido, doutora, porque nem todos os bebês parecem que nascem sabendo já dormir. A gente tem que ensinar alguns. E a criança também, o adulto também vai ter que aprender a desligar um pouco, a relaxar um pouco. Quando a gente falou da rotina aí um pouquinho antes, isso é importante, né? Em que momento dessa rotina vai poder todo mundo descansar um pouquinho, escutar uma história, enfim, fazer uma atividade com baixo estímulo, tá? Então, poder calificar, ficar tranquilo, saber que preparar para o sono, porque muitas pessoas com TDAH vão ter prejuízos, principalmente para iniciar o sono, porque apresenta muita agitação, né? Tanto motora quanto mental. Então, esse momento de descanso, de diminuir estímulo, de saber que vai poder ficar ali fazendo nada se não quiser, tá? Ele é importante. Não parece tão importante, mas ele é super importante. Muito bem, agora eu quero ver na prática como é que alguém descobriu TDAH tardiamente e como é que essa pessoa se saiu na vila. Vamos conhecer agora a história da Camille. A missão é clara, prestar atenção no que está à sua frente. Mas será que essa missão é tão simples assim? Bom, para a Camille não é nada fácil. E esse sentimento de incapacidade tomou conta dela por muitos anos. Eu sempre soube que eu era diferente, porque eu percebia que as pessoas conseguiam se destacar mais do que eu. Então, eu sempre achei que eu era incapaz, com um sentimento de inferioridade, me sentia burra, desorganizada, sempre fui muito desorganizada, muito desatenta. Eu cresci com esse rótulo, né? Que foi muito pesado crescer com isso. De acordo com uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 3% da população mundial sofre com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ainda segundo essa pesquisa, 2 milhões de pessoas aqui no Brasil também sofrem com esse diagnóstico. A Camille, nossa entrevistada de hoje, está dentro deste grupo diagnosticado com TDAH. Mesmo em meio às dificuldades de concentração e aprendizado, ela criou estratégias para correr atrás dos seus sonhos. Quando eu entro no doutorado, eu já consigo passar na primeira fase, já passei, ganhei bolsa. Então, coisas foram acontecendo, mas foi muito exaustivo o doutorado, porque ele exigia muito mais do que o mestrado. Eu tinha que fazer uma tese, e eu gostava de ir para a aula, eu gostava de conversar, eu gostava de participar dos congressos. E eu tinha prazo, e aí eu achei que eu estava com uma depressão por exaustão, porque eu não conseguia fazer, e eu ficava a hora sentada, e aí, de repente, eu estava pensando em outra coisa, pensando na viagem que eu queria ter feito, nos países que eu não visitei. E aí eu procurei um médico, um psiquiatra, porque eu falei que eu preciso, pelo menos, cumprir o que as minhas, a minha obrigação. E foi nesse processo de resgate e reconhecimento de quem a Camille é, que o diagnóstico foi fechado. Ela nos conta que algumas características, como balançar a perna e mexer no cabelo em excesso, foram importantes para identificar o TDAH. Então, depois de descobrir o transtorno, o tratamento foi iniciado. O tratamento, ele começou quando eu conheci, descobri que eu tinha o TDAH. Então, ele começa aí, porque aí eu entendi que eu não era essa pessoa desligada, que eu não era essa pessoa que era burra, que eu não era essa pessoa que era incapaz. Eu descobri que era uma condição da minha mente, e a partir de então, eu teria que criar mecanismos para que eu conseguisse controlar essa mente, que é muito acelerada. Como é libertador, né, Camille? Além do conhecimento, ela também fez uso na medicação, o que ajudou muito em sua área acadêmica. E hoje, ela nos conta que é possível viver feliz e realizar todos os sonhos. É muito possível, porque eu acho que a gente vai, se a gente olha o TDAH, né, ou as pessoas falando sobre isso, tem muito o lado, ah, o quanto é ruim, mas a gente tem muitas coisas boas. Muito mais, né, boas do que ruins. Que legal! Doutora Lara, embora ela tenha descobrido aqui tardiamente o seu transtorno, ainda assim, ela conseguiu descobrir e ressignificar a vida dela, os prejuízos que teve no passado, e seguir em frente. Eu acho que, assim, a gente pode também dar a mensagem final aqui para os pais, né, que existe ajuda, que existe melhorias, que existe tratamento e que existe vida, apesar do TDAH, né? A gente tem inúmeros profissionais bem-sucedidos com o TDAH, então a gente tem o nadador Michael Phelps, que é super falado, né, o maior nadador com número de medalhas olímpicas, etc. Então a gente tem muitas pessoas bem-sucedidas com o TDAH, né? Então isso é importante a gente dizer para a população de um modo geral, né? O TDAH não é um transtorno incapacitante e ele, se bem apoiado, o prognóstico é muito positivo. Legal, olha, eu quero agradecer a presença da doutora Lara aqui que nos ajudou a entender muito sobre esse transtorno e quero disponibilizar também o Instagram dela agora aqui na sua tela para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse conteúdo de saúde mental. Doutora, perdão, arroba laradalmeidapsicóloga, tudo junto, está passando aqui na sua tela, laradalmeidapsicóloga e você tem acesso a conteúdos também de saúde emocional, saúde psicológica por lá. Obrigada, doutora, e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito bem, a gente ouviu bastante aqui, a gente entendeu coisas importantes, mas agora eu quero te convidar para se preparar para um treininho, logo depois do intervalo tem fighting por aqui com Tânia Santos e ainda hoje tem salada, salada de feijão e grão de bico para você fazer aí. Vida e Saúde vai ali e volta já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí